Em mais de 40 anos de operação, estamos em constante evolução. Nossa forma de agir, pensar e compreender o mundo está pautada no respeito às diferenças. Por isso, trabalhamos diariamente para oferecer um ambiente isento de discriminação, intimidação e assédio, promovendo a igualdade de oportunidades e garantindo que as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito. Vamos juntos no combate e prevenção à discriminação e ao assédio. Você sabe o que é discriminação? A discriminação pode ocorrer de diferentes formas, de indivíduo para indivíduo ou de grupos para indivíduos, e pode se manifestar por meio da discriminação por característica pessoal, cor da pele, classe social, convicções religiosas, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, entre outras. É importante sempre ter em mente, não toleramos nenhum tipo de discriminação. Entenda agora os tipos de discriminação. Discriminação pela raça. Consiste no ato de discriminar uma pessoa com base em sua cor, etnia ou raça. Não use apelidos relacionados às características físicas de uma pessoa, nem faça piadas relacionadas à raça ou etnia. Discriminação por gênero. Ocorre quando existem formas diferentes de tratamento entre homens e mulheres. Discriminação por orientação sexual. A orientação sexual de uma pessoa não deve ser objeto de comentários e ou piadas. Discriminação da pessoa com deficiência física. Ocorre quando há uma conduta de diferenciar pessoas, baseando-se em raciocínios infundados dos aspectos físicos ou psíquicos. Você sabe o que é assédio? O assédio acontece quando o indivíduo usa o seu poder para agir de forma abusiva ou agressiva contra outra pessoa. Qualquer ato que atinja uma pessoa de forma física, sexual, moral ou psicológica de forma repetitiva é considerado um assédio e deve ser combatido. O assédio pode acontecer de líder para liderado, liderado para líder, entre colegas de trabalho, pode ser ato individual ou entre várias pessoas. Assédio moral. Veja como identificar no dia a dia. Ignorar a presença da pessoa, dirigindo-se somente aos demais empregados. Passar tarefas humilhantes. Gritar ou falar de forma desrespeitosa, repetidamente. Não aceitar nova liderança e boicotar suas determinações. Assédio sexual. Veja como identificar no seu dia a dia. Violência física ou psicológica para forçar alguém a fazer algo que não deseja. Piadas, trocadilhos ou supostas brincadeiras de natureza sexual. Convite insistente para programas fora do ambiente de trabalho, mesmo depois de várias negativas. Tocar alguém de forma inapropriada, causando desconforto ou constrangimento. Fazer comentário sobre a forma de vestir ou se comportar, reforçando estereótipos. Prezamos por confiança, ética, dignidade e honestidade, onde deve prevalecer o compromisso com a transparência e o respeito. Podemos cometer atos discriminatórios ao repetir frases e atos sem avaliar o que eles significam. Devemos ficar atentos à forma com que tratamos outras pessoas. Atos que parecem pouco graves podem se tornar destrutivos no longo prazo. Qualquer empregado que se sinta vítima ou testemunhe atos que possam configurar discriminação e ou assédio no ambiente de trabalho pode fazer denúncia para o canal de ouvidoria. A ouvidoria é um canal independente e os relatos registrados são recebidos por uma empresa especializada e imparcial. Depois que a denúncia é feita, o caso é investigado com total sigilo, preservando o denunciante e a vítima. Atenção aos canais de comunicação da ouvidoria. Contamos com a contribuição de cada um para construir um ambiente cada vez melhor para todos. MRN Tchau! 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 Tchau!